E aqui no Market Plaza com o João Doria, ele descobre uma porção de coisa interessante e traz. Traz como é o caso que a gente está vendo aí do seu expositor da C&C, que está com um espaço super criativo, João. Como é que foi essa pegada? É, você sabe que a C&C é a maior rede de lojas de materiais de acabamento do Brasil e da América Latina. E é uma empresa brasileira, de capital brasileiro. Isso é importante. 100% brasileiro e liderado pelo Jorge Gonçalves, que é um talento, um executivo de mão cheia. E já é o oitavo ano consecutivo de estar aqui conosco no Market Plaza. Aliás, nono ano consecutivo da C&C aqui no Market Plaza. E esse ano, eu até já cumprimentei o Jorge, é o ano mais bonito de apresentação deles. Um aprimoramento sempre que está bonito, mas esse ano está especialmente bonito. E você sabe que a C&C, inclusive, faz parte da Casa Cor, já também há alguns anos, já há seis anos. Sim, patrocinador, estamos juntos. De Casa Cor. E aqui a vantagem é que as pessoas que vêm ao Market Plaza podem fazer a sua compra eletronicamente. Você tem os meios de transação. Tudo que você gostar da C&C, você faz a compra eletrônica. E a C&C entrega na sua casa em 48 horas. E para você pensar o que é ser criativo, olha esse quadro. Isso daqui é prendedor de varal. Para todos os gostos e para todos os bolsos, muito design. Aqui, mais uma coisa criativa. Essa luminária, ela é uma luminária de varal. Olha esse biombo. Quer fazer na sua casa? Que criativo e simples. Com tubos de cobre. E essa luminária, por exemplo, de novo, o tubo de cobre e as licoreiras. O importante é você criar. E o programa Tudo com Estilo, que dá dicas ótimas, sempre de destinos. Hoje, aqui no Market Plaza, esse shopping sazonal em Campos do Jordão, encontramos o Mauro, que é diretor de marketing da C&C. E vai dizer por que você está em Campos do Jordão. A C&C aqui, Mauro. Então, Carmen, bom dia a todos. A presença da C&C aqui em Campos do Jordão, vem trazer para esse público que frequenta a cidade durante a época de inverno, uma inspiração. Na verdade, a residência das pessoas, a moradia, é aquele lugar onde você passa o seu tempo, você recebe os seus amigos. Então, as pessoas gostam sempre de trazer melhorias, trazer novidades. E é isso que a C&C traz aqui no shopping. Uma inspiração para que todos possam fazer da sua casa, da sua decoração, um bom lugar para se morarem, para se conviver. E é no lazer, né, Mauro, que você tem a percepção, às vezes, de dicas realmente valiosas. Porque aqui no seu stand, nesse espaço que você está proporcionando para essas duas regiões prósperas, principalmente Vale do Paraíba e Baixada Santista, você vai ter o público final e arquitetos, decoradores, que na correria, às vezes, não conseguem ir à loja, vão passar aqui e vão falar, nossa, que legal, você tem vários produtos que você está expondo. É verdade. Apesar da C&C hoje estar presente em todas as principais cidades do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, é uma boa oportunidade para trazer para esse público que vem aqui para lazer, tanto o consumidor final, quanto os arquitetos, os especificadores, né, para olhar as novidades, o que tem de mais moderno no momento, né, e é o que eu falei, é uma inspiração para a nossa residência, para o nosso lar. Olha, a gente fala de design o tempo todo, porque tudo tem design. E isso tudo tem muito estilo.